Canal Vista Pátria no ar, eu sou o jornalista José Carlos Bernardi e substituo o Alan Frutuoso, que foi libertado ontem. Foi libertado ontem o Alan Frutuoso, depois de quase 90 dias preso. Eu tenho as informações pra você em que termos foi essa libertação do Alan Frutuoso. E tem muitos assuntos pra nós tratarmos no Vista Pátria de hoje. Olha só, a Polícia Federal está prestes a entrar na investigação do roubo das metralhadoras do quartel militar aqui na grande São Paulo. Destaque de hoje, além da Operação Lesa Pátria, que tem mandados de prisão. Canal Vista Pátria no ar, sempre com informações atualizadas e discussões importantes pra você que acompanha aqui o Vista Pátria há muito tempo. O Alan Frutuoso é o nosso diretor, coordenador. Foi libertado ontem o assunto principal de hoje que nós vamos trazer aqui no Vista Pátria. Antes, eu quero pedir a sua gentileza de curtir, de comentar, de compartilhar. E se você ainda não está inscrito no canal, também se inscreva no canal Vista Pátria. Aqui está o nosso Pix, pra que você nos ajude a manter este canal no ar com um jornalismo 100% independente. O Pix também é fundamental nesse momento de desespero nosso no canal Vista Pátria, Vista Prisão do Alan Frutuoso e as defesas que têm que ser feitas. Daqui pra frente, Alan está envolvido nesse processo todo e eu vou te falar das restrições agora, depois da libertação dele. Então, eu peço mesmo a sua ajuda pra que nós possamos continuar a fazer a defesa deste jornalista que foi preso injustamente, arbitrariamente pela Justiça Brasileira. Está aqui o nosso Pix e, por favor, nos ajude mesmo, não só assistindo, compartilhando, curtindo, comentando, mas também nos ajude financeiramente nessa hora tão difícil que é de manter o canal Vista Pátria no ar. Vamos falar do Alan Frutuoso? Ele foi libertado ontem à tarde, mas saiu com algumas determinações da Justiça. Vai sim usar tornozeleira eletrônica, será monitorado o tempo inteiro, não poderá se ausentar de casa nos fins de semana e nem no período noturno, deverá ficar em casa. Ele, a obrigação de apresentar-se perante o juízo no prazo de quarenta e oito horas, ou seja, ele ainda não está com a tornozeleira, vai colocar entre hoje e amanhã a tornozeleira eletrônica. Terá que se apresentar todas as semanas, segundas-feiras, todas as segundas-feiras, para se apresentar na frente da Justiça e está proibido de se ausentar do país com a obrigação de entregar passaportes. Além disso, vai entregar os passaportes e os passaportes estão todos cancelados. Suspensa imediata de qualquer documento de porte de arma em nome dele, bem como qualquer certificado, registro de atividades como colecionador ou tiro esportivo. Além de estar proibido, terminantemente proibido de utilizar-se de redes sociais, de se comunicar com demais envolvidos por qualquer meio. Ou seja, Allan continua, entre aspas, preso. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo. Por isso, é importante que você mantenha o seu apoio aqui ao canal Vista Pátria, porque nós precisamos continuar na defesa do Allan e continuar esse trabalho, que é uma espécie de legado que Allan deixa, que é o canal Vista Pátria, que traz pra você notícia num jornalismo 100% independente. A Polícia Federal aciona agora o exército que investiga o furto de armas de guerra. Lembra disso? No dia 10 de outubro, uma investigação levou conta dentro de um quartel general na região da Grande São Paulo, na cidade de Barueri, o sumiço de 22 armas de guerra, 13 delas capazes de derrubar aviões. Agora, a Polícia Federal decidiu fazer uma investigação preliminar que deve culminar num inquérito policial. A polícia estranhou o fato do exército não ter comunicado a Polícia Federal, portanto, a Polícia abre agora, a PF abre a investigação preliminar sobre o furto destas 21 armas do arsenal de guerra em São Paulo. E decidiu apurar o caso após o exército nem sequer acionar a instituição policial para comunicar o que teria ocorrido. A superintendência da Polícia Federal de São Paulo já enviou ofícios para o exército solicitando maiores informações sobre o roubo. Acontece que, depois que se descobriu que se recuperaram algumas armas no Rio de Janeiro, que seriam vendidas para o Comando Vermelho, isso coloca em risco a segurança pública do Brasil. O exército poderia simplesmente tirar a Polícia Federal comunicando que esse é um crime militar. Daí sai de cena a Polícia Federal. Acontece que não é crime militar porque tem civis envolvidos querendo comprar essas armas, sendo oferecidas as armas para os civis bandidos, no caso, Comando Vermelho e PCC. A propósito, diz que o Comando Vermelho e o PCC não se interessaram em comprar essas armas, que chegam a custar 180 mil reais cada uma. Lembramos que foram 21 armas grandes, armamento calibre grosso, pesado, que sumiram, simplesmente sumiram de dentro de um quartel. Agora nós temos a Polícia Federal entrando nesse caso e, como aconteceu no caso do 8 de janeiro, a Polícia Federal também investiga militares e agora poderá, sim, investigar militares que estão envolvidos ou, de uma forma direta ou indireta, nesse caso do sumiço das armas de guerra do exército brasileiro. A Polícia Federal só não poderá investigar se o exército declarar crime militar e aí ficaria interna corporis ou só dentro da instituição a investigação e o julgamento no STM, no Supremo Tribunal Militar. A Procuradoria, olha só a bomba aqui, uma bomba para os advogados. A PGR, Procuradoria Geral da República, está pedindo para a Suprema Corte, o STF, que parte do Estatuto do Advogado, que garante prerrogativas aos advogados, seja considerado inconstitucional, ou seja, os advogados começam a perder também prerrogativas, perder seus direitos. Que parte é essa? O Estatuto do Advogado, que garantem ao advogado que está sendo investigado, ou seja, se algum advogado que está passando por uma investigação é o direito de acompanhar a análise de documentos e equipamentos que foram apreendidos e interceptados no curso de uma investigação criminal. A ação foi distribuída para o ministro Cássio Nunes Marques e o STF vai decidir se parte do Estatuto do Advogado será considerado inconstitucional e seja derrubado, anulado. Isso significa que a água está batendo agora também no curso dos advogados. Os advogados começam a perder seus direitos, suas prerrogativas de acompanhar os processos e a integralidade de documentos e investigações nos quais eles poderiam estar sendo investigados. E lembra do episódio que aconteceu no aeroporto de Roma em que o ministro Alexandre de Moraes diz que foi agredido, ele e a sua família? Pois é, o ministro Dias Toffoli acaba de negar cópia de vídeo do aeroporto de Roma para defesa dos acusados de terem agredido o ministro Alexandre de Moraes. Mas autorizou perícia a decisão para justificar a integralidade do material e é para preservar direitos correlatos à privacidade, diz o ministro Dias Toffoli. Nesta terça-feira, Toffoli negou cópias das filmagens do que teria realmente acontecido no aeroporto de Roma. Lembramos que essas imagens foram cedidas pelo aeroporto e vieram para o Brasil. A defesa do grupo de turistas brasileiros, portanto, que estão sendo investigados por hostilidades e agressões ao ministro, não terá direito, a defesa não terá direito a fazer cópia desse material. Inclusive, a Procuradoria Geral da República também não poderá fazer cópia. Os advogados e os procuradores poderão assistir as imagens, periciar as imagens dentro da sede do STF em Brasília, acompanhado de servidores, mas não poderão fazer qualquer tipo de cópia. Por que será que não querem que liberar que seja feita a cópia? Será que não querem que a população brasileira veja exatamente o que aconteceu? Porque essas imagens são agora sigilosas e só os advogados e os procuradores da República poderão assistir, tão somente sem levar um celular para fazer imagens do monitor aonde vai passar essas imagens. Perceba só que há um cerceamento para a opinião pública não ter também direito de ver o que realmente aconteceu naquele dia no aeroporto de Roma. Nós vimos algumas imagens que foram feitas pelo celular de algumas pessoas, né? O ministro Alexandre de Moraes chamando as pessoas de bandidos. Agora, as imagens do aeroporto mesmo que foram cedidas pelo governo de Roma e pelo aeroporto, essas imagens, só a perícia, os advogados e a PGR poderão ver sem fazer qualquer cópia dessas imagens. O que teria nessas imagens que estão sendo tão protegidas assim? A grande pergunta está no ar. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a 19ª fase da Operação Lesa Pátria e o STF considera a Operação Lesa Pátria como permanente, ou seja, não tem tempo para acabar. É verdade. A Operação Lesa Pátria, que está atrás de patriotas que participaram dos atos de 8 de janeiro, não tem prazo para acabar. Está na 19ª fase. Isso aqui parece uma reedição da Lava Jato ou um revanche do que era Lava Jato. Lembra? Lava Jato toda semana tinha uma nova fase, 35ª, 68ª, foram muitas as fases da Operação Lava Jato e aqui parece que é uma operação de vingança contra o Brasil, o Brasil que quis um país limpo. Agentes da Polícia Federal estão cumprindo, nesta quarta-feira, 5 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão. São em vários locais, no estado de São Paulo, na cidade de Santos, em Cáceres e também em Cuiabá, no Mato Grosso, além de Brasília, no Distrito Federal. Os nomes estão sendo mantidos em sigilo, em sigilo. Porém, vazou um nome. O nome de um sobrinho ou primo dos filhos de Bolsonaro. Sobrinho de uma ex-mulher de Bolsonaro. Léo Índio. Este seria um sobrinho da ex-esposa de Bolsonaro, que tem endereço na mira destes mandados de busca e apreensão. Só porque tem ligação com a família Bolsonaro, o nome dele é favoravelmente vazado para a imprensa. Bem-vindo ao Brasil. E na Nicarágua? Na Nicarágua, o ditador Daniel Ortega extinguiu ordem católica franciscana. Exatamente. O país está na lista mundial de perseguição aos cristãos. Nesta semana, o presidente Daniel Ortega, o ditador Daniel Ortega, extinguiu a ordem dos frades menores franciscanos e ainda outras 16 organizações ligadas à igreja católica da Nicarágua e também denominações evangélicas que trabalham na Nicarágua. Com isso, bens imóveis e até contas bancárias foram tombados pela ditadura socialista. O Diário Oficial da Nicarágua apresentou como justificativa que essas entidades não informaram fontes de financiamentos e detalhes de doações que teriam recebido. Agora, a Nicarágua está entre os 50 países da lista mundial de perseguição a cristãos que foram publicadas, essa lista foi publicada pela entidade internacional chamada Portas Abertas. É uma organização que presta assistência a cristãos perseguidos no mundo. Portas Abertas classifica a perseguição como paranoia ditatorial, opressão comunista e pós-comunista, corrupção e crime organizado que é o governo da Nicarágua, o governo de Daniel Ortega, cujo nome é José Daniel Ortega Saavedra e ele é o presidente dessa ditadura sandinista que tem na Nicarágua. Portas Abertas descreve o tipo de perseguição como paranoia ditatorial e os cristãos estão sendo presos e condenados arbitrariamente, segundo essa instituição Portas Abertas, que diz mais, o objetivo é calar cristãos e fazê-los perder credibilidade diante da população. 16 organizações cristãs é mais um ataque de série de perseguição emplacada por Daniel Ortega, na Nicarágua, amigo de Lula, o amigo de Lula, que sempre esteve próximo de Lula, está aí praticando perseguição. Vamos ver qual será a resposta do Vaticano, qual será a resposta do Papa Francisco, que tem estado muito mais por lado de lá do muro do que por lado de cá. Não é nem em cima do muro. O Papa Francisco está do lado de lá, mas a igreja que ele administra sofre na própria cárter. O canal Vista Pátria, desta quarta-feira, precisa da sua ajuda. E eu peço aqui que você curta, comente e também compartilhe esse canal. É o canal do Alan Frutuoso, que está em liberdade assistida. Uma liberdade que lhe coloca tornozeleira eletrônica e lhe proíbe de manifestar-se nas redes sociais. Eu peço, então, a sua ajuda para que você nos ajude a divulgar o canal, mas também manter o canal no ar. Esse é o nosso Pix. Dê o seu Pix, porque ajuda a manter o canal no ar. Além disso, ajuda nesse processo doloroso que custa caro, que é a defesa de um jornalista que sofre na carne a perseguição política que acontece no Brasil. Obrigado pela sua audiência. Curta, se inscreva e compartilhe.